Em Governador Valadares, ainda, um rapaz de 25 anos ficou ferido depois de um acidente entre uma bicicleta e um carro. A batida foi registrada na noite deste domingo na avenida JK. De acordo com o boletim de ocorrência, o ciclista foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal. Estava nessa bike. Essa bike já é o quê? Aquela bike de prática de esporte? Parece que sim, né? É. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal. O cabo Enéas Franklin, ele participou dessa ocorrência. Ele vai contar detalhes para a gente aqui no VGO. Quando a gente chegou, a gente viu a cena onde a ambulância do SAMU já estava socorrendo o ciclista. A condutora do automóvel relatou que ela vinha, sentido centro, ao bairro Castanheira. E esse ciclista não estava na ciclovia. Estava andando na faixa dos automóveis, dos veículos. Quando, em dado momento, o veículo, quando se aproximar do ciclista, que também estava no sentido Castanheira, entrou na frente do veículo, vendo que aconteceu o acidente. Foi socorrido gravemente ao hospital, em coma. Ele estava entubado. E ele não portava nenhum documento. Então, não foi possível identificar quem era a vítima. É, bastante cuidado aí, viu ciclistas. Você pratica essa modalidade, né, Lamone? Do pedal, né? Tem uma turma boa aqui em Valadares, na nossa região, né? É, vamos ter cuidado aí, gente. A regra do trânsito, o maior protege o menor, né, gente? Vem uma carreta bitrem. Ela e um caminhão, 912. A carreta bitrem protege o 912. O ônibus está na situação. Protege o ônibus, porque o ônibus carrega vidas. Várias vidas, né? E várias vidas representam mais preciosidade que uma própria vida. Aí o ônibus guarda o veículo menor. É o veículo de passageiro. E o veículo de passageiro guarda a motocicleta? E a motocicleta? Guarda o ciclista. E o ciclista? Guarda o pedestre. E o pedestre? Olha para os dois lados antes de atravessar. Larga o celular um pouquinho. Meu Deus!